Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte meus queridos e minhas queridas Mais uma vez estamos com o vídeo, o que achei sobre Jogos Mortais 8, Jigsaw, sei lá como é que fala direito Mas é isso aí, um filme que eu estava esperando bastante E mais uma vez queria agradecer a galera do Kinoplex Vale Sul Shopping aqui da minha região, muito obrigado O link do Facebook deles vai estar aí na descrição, então se você puder ir lá, dar uma força, conferir se você é aqui da região Vai lá naquele, mano que cinema maravilhoso, o melhor cinema aqui da minha região, sem dúvida nenhuma Se você ainda não foi, vá que você não vai se arrepender meus queridos Vamos lá galera, o que eu achei sobre Jogos Mortais 8 Talvez eu tenha colocado um pouco, um pouco acima as minhas expectativas em cima do filme, mano Eu não sei, não sei se realmente foi esse o problema ou se realmente o filme foi, foi mais fraco do que eu pensei Como eu sempre acompanhei todos os Jogos Mortais, eu acompanhei até o último, né, o set que lançou aí Eu achei, tipo assim, tinha uma pegada muito sanguinária, uma pegada muito forte, uma pegada muito absurda Eu tinha, eu não sei também, né, porque faz tempo, então conforme você vai crescendo, você vai pegando menos, né, menos impacto com as coisas Mas eu pensei que como eles iam lançar o 8, 3 anos, eu acho que foram 3 anos depois, não sei direito quanto tempo Mas eu acho que são 3 anos depois Então, eu acho que talvez eles, não sei, mano, foi meio fraquinho em relação aos efeitos especiais As brincadeiras e tudo e tudo mais A pegada do filme continua a mesma coisa Um cara se passa por ele e no final a gente tem uma surpresa e tudo mais Mas a dinâmica é a mesma coisa As pessoas ficam trancadas, elas tem que jogar e não sei o que, bababá E aí vai decorrendo o filme inteiro, você vai descobrindo várias coisas Ficou, sinceramente, ficou muita ponta solta nesse filme Eu achei bastante coisa, assim, tipo Tipo, o final ficou bem aberto Eu acho que eles fizeram essa pegada de deixar o filme mais aberto Pra se o filme tiver uma bilheteria, uma aceitação bacana Depois eles lançam o 9 Mas, sinceramente, pelo que eu vi, eu acho que eles não vão Não sei Pode ser que eles lancem o 9 Pra dar continuidade e talvez fechar a série, né Não sei também Porque quando eles lançaram o 7, eles diziam que o 7 ia ser o pacabal Pra fechar e tudo mais Mas não foi isso que aconteceu Então pode ser que eles também façam isso Deixa um tempinho meio parado Pra galera esquecer um pouquinho do filme Depois o filme voltar com tudo E a galera criar aquela hype toda de novo E no final, né Continuar a mesma coisa Não sei, galera Sinceramente, eu acho que o filme foi bem fraco Bem abaixo do que eu esperava Bem abaixo do que ele poderia passar pra gente Do que ele poderia mostrar pra gente Então, assim Se você é fã Eu aconselho assistir Porque é um filme bacana É um filme Que continua Tem uma continuação do 7, sim Então Se você assistiu do 1 ao 7 Por mais que eu não aconselhe Que eu não achei O filme tão bom Eu aconselho vocês a assistirem Pra vocês entenderem a continuidade Mas é igual eu falei Vocês vão ficar puto igual eu Porque eles deixam muita ponta solta, mano Pra dar continuidade no filme Mas é um filme interessante Um filme bacana Dentro dos padrões, né Que os jogos mortais traz Bom, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Se você gostou desse vídeo Se você puder Pra me apoiar também Vou agradecer demais Lembrando o link do Vale Sul Shopping Tá aí na descrição Se você puder ir lá Daquele like Daquela força Vai me ajudar demais Muito obrigado de novo A galera do Kinoplex Vale Sul Shopping É isso aí, galera Tamo junto Não se esqueça de se inscrever No canal também É nóis Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assiste os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Sendo o dedão no like É nóis Uh!